E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, do 100 clubes de UFC galera E bom galera, uma coisa que me incomoda bastante no futebol atual é o jogador que quer fazer graça Mesmo sem jogar nada, vivendo um péssimo momento dentro de campo E isso fica pior ainda quando o time que esse tal jogador joga está mal na tabela E vem de um grande período sem vencer jogos, vem ali sempre oscilando E esse jogador pouco aparece dentro de campo e quando aparece é só pra fazer besteira E mesmo assim, o cara faz isso no cabelo É, isso aí mesmo vocês estão vendo agora na tela Normalmente os jogadores pintam o cabelo de branco, fazem algo especial no cabelo Quando o time é campeão de algum torneio ou quando eles vêm de uma grande temporada Algo assim do tipo Essa é a primeira vez que eu estou vendo um monte de jogador ruim Um monte de jogador que não está jogando nada, que vive um péssimo momento E que o time que eles jogam vive um momento pior ainda Pintando o cabelo, fazendo graça, mostrando total falta de respeito com você torcedor Então é bem estranho você ver jogadores como, por exemplo, Marquinhos Gabriel do Vasco E Marcinho do Cruzeiro Que fizeram ali o seu cabelo de cerveja Um com o Cruzeiro no Z4 da Série B Sem saber o que é vencer há muito tempo E o outro com um time em décimo ali Uma situação vergonhosa também pro Vasco Que corre risco de não voltar pra Série A do Campeonato Brasileiro 15 jogos disputados na Série B e o Vasco é décimo E mesmo assim o Marquinhos Gabriel fez um cabelo de cerveja Um cabelo pra brincar Um cabelo alegre E mostrando que está nem aí pra situação que o time vive Está nem aí pro sofrimento do torcedor Isso mostra o quanto eles sentem o atual momento Que esses times vêm passando dentro de campo Que é igual o futebol deles Nada, não tem nada Cabelo tá ok Mas o futebol tá péssimo Não está ok Ops, ops né rapaziada Tá faltando aí também O Thiago Galhardo Internacional Que fez esse cabelo Tá faltando também o Cazares Do Fluminense Que seguiu a mesma linha Eles fizeram esse cabelo aí de cerveja Pra brincar, pra tirar uma onda né Um pipocou E eliminou o Inter da Libertadores da América Que foi o Thiago Galhardo Já o Cazares eu nem preciso falar muito O Cazares é um jogador que chegou no Fluminense E fez dois, três jogos bons É um jogador que atua um jogo bem Depois passa cinco jogos jogando nada Mostrando ali total desinteresse dentro de campo Então não tem muito que a gente falar do Cazares Jogador com talento Mas que pouco agrega o Fluminense Se tornou apenas mais um agora no elenco E isso que eles fizeram soa como o que né Eu não tô nem aí pra esse time Pouco me importa Se vai ganhar Se vai perder Eu sei que depois eu vou sair do time Vou pra outro Vou ter um novo contrato E tô nem aí mano Perdeu ou ganhou Ok O que importa é eu tá com o cabelo bonitinho O que importa é eu aparecer De outra forma A não ser jogando futebol Mas até que o cabelo combinou com eles No final das contas né rapaziada Porque esses caras parecem que estão bêbados dentro de campo Cá entre nós E não teria problema algum eles fazerem esse cabelo Não teria problema algum eles pintarem o cabelo Brincarem Tirarem de sarra Alguma coisa do tipo Se o time por exemplo estivesse Na primeira colocação Se o Vasco estivesse no G4 Voltando pra Série A do Campeonato Brasileiro Marcos Gabriel estivesse fazendo bons jogos Estivesse sendo um jogador diferente do Vasco Não teria problema algum ninguém a criticar Todo mundo até ia brincar e ia sorrir Nossa como tá maneiro o cabelo do Marcos Gabriel A mesma coisa o Marcinho lá do Cruzeiro Não teria problema nenhum ele ter aquele cabelo lá né Também de cerveja igual o do Marcos Gabriel Se o Cruzeiro não estivesse no Z4 O que aí mostra que o jogador não se preocupa muito Com a situação que o time vem vivendo Que não está nem aí Que não está ligando Então é bem complicado isso cara Mas esse é um vídeo apenas pra passar a minha opinião Pra mostrar pra vocês A minha indignação com esses jogadores Que estão com o cabelo ok Estão com tudo ok Menos o futebol Futebol não existe Futebol eles não apresentam dentro de campo E os times no qual eles estão jogando Vivem uma situação bem complicada Mas comentem embaixo a opinião de vocês O respeito deles com o torcedor Tá igual a relevância deles dentro de campo Não existe Espero que eles mudem Espero que eles comecem a jogar bem Pra eles poderem pintar o cabelo Zoar, brincar Mas quando não existe futebol Quando não existe boas atuações Quando você é um cara morto Vivo em campo Isso soa mais como um desrespeito Ao clube e ao torcedor Mas comentem embaixo a opinião de vocês Se vocês concordam Se vocês discordam Se vocês acham que o jogador Tem o direito de fazer qualquer porcaria De tirar sarro De brincar Mesmo com o time Vivendo um péssimo momento Comenta aí embaixo mano Eu fico nessa Vou deixar isso Com os braços do Frente A gente foi lá Fui Com os braços do Frente